Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer a bolsa em crochê. Eu vou usar CDs, aí pra bolsa ficar mais firme. Eu vou deixar todo o passo a passo no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe os vídeos. Toda essa parte eu deixei disponível na live, eu vou deixar o link aí na descrição. Também se você quiser aprender a fazer o tapetinho para fotos, eu vou deixar o link aí no vídeo também. E na bolsa eu usei zíper, o CD e ficou assim. Espero que goste. Se gostar, deixe seu joinha, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Vou usar a agulha 2,5 com a linha. Eu vou fazer o anel mágico e subir 3 correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou fazer com as correntinhas o total de 20 pontos altos dentro do anel mágico. Depois de fazer os 20 pontos altos, eu vou puxar esse fio menor, fechando um círculo. Fecho bem. Depois eu faço o argumento aqui certinho. Então, faço no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Subo 3 correntinhas. E para cada ponto da carreira, vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto até o final. Próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no mesmo ponto, um ponto alto. Vou repetir para cada um ponto. Coloco mais um ponto alto de aumento até o final da carreira. No primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto no próximo dois. Um ponto alto no próximo dois. Vou intercalando os aumentos até o final da carreira. Chegando no final da terceira carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, dois pontos altos. Para cada dois pontos altos, no terceiro, faço um aumento. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E vou fazendo um, dois, terceiro ponto alto no aumento. No terceiro ponto, faço mais um ponto alto no mesmo ponto. E vou repetindo até o final. Terminando a quarta carreira. Terminando a quarta carreira. Iniciando a quinta carreira, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer três, quatro pontos altos sem aumentos. E no quarto ponto, eu coloco um aumento de um ponto alto no mesmo ponto. Quarto ponto alto. Eu coloco mais um ponto alto no mesmo ponto. Eu faço toda a carreira. A cada quatro pontos altos, eu coloco um ponto alto no mesmo ponto. Terminando mais essa carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Para a carreira, uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. E a cada cinco pontos altos, eu faço um aumento. Faço um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Eu faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Eu vou repetindo até o final da carreira. A cada cinco pontos altos, eu coloco mais um ponto alto no mesmo ponto. Três, quatro, cinco pontos altos. Eu faço mais um ponto alto no mesmo ponto. E vou fazendo até o final da carreira. Iniciando agora a sétima carreira, eu faço ponto baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto alto no mesmo ponto alto. Para cada ponto, eu faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis no sexto ponto. Eu faço mais um ponto alto de aumento. Eu vou repetir até o final da carreira. Aqui é só ir colocando os pontos, os aumentos. A carreira anterior vai seguindo os pontos que dá certinho. Ou vai contando, que também dá certo. Terminei a sétima carreira. Começando a oitava carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. No sétimo ponto alto, eu faço mais um ponto alto de aumento no mesmo ponto. E dou toda a volta, fazendo sete pontos altos e um ponto alto de aumento. Fiz a oitava carreira até aqui. Deixei em 25 pontos sem fazer. Então, ficou assim. Fica bem retinho. Se quiser fazer maior, é só continuar as carreiras fazendo os aumentos para não virar. Então, aqui, eu vou voltar. Quando eu chego aqui, eu volto. Vou puxar o fio aqui dentro. No primeiro ponto, eu puxo o fio. Vou fazer uma correntinha. Pego aqui por trás do ponto e fecho um ponto baixo. Vou pegando os fios assim, fazendo um ponto baixo por toda a carreira. Para cada ponto, eu faço um ponto baixo. Quando eu chego no último ponto, faço duas correntinhas. Viro, próximo ponto, faço um ponto meio alto. Próximo ponto, um ponto meio alto. E assim, eu vou fazer até o final com pontos meio altos. Puxo os três pontos de uma vez. Cheguei no final da carreira. Faço novamente as duas correntinhas. Viro, dou a noçada. No próximo ponto, faço um ponto meio alto. Puxo os três argolinhas de uma vez. Vou no próximo ponto, faço um ponto meio alto. E assim, eu vou fazendo as carreiras. Termino essa carreira. Já inicio uma nova. Vou fazendo e vou depois repetir outra parte igualzinha a essa, sem essa lateral. Vou fazer essa parte na live, pro vídeo não ficar muito longo. Vou terminar essas carreiras e depois eu volto pra dar continuidade. Mas aqui, é só seguir fazendo as carreiras em pontos meio altos. Fiz cinco carreiras em pontos meio altos. E aqui, é a primeira carreira com pontos baixos. Então, aqui, com pontos baixos e mais cinco carreiras com pontos meio altos. Depois que terminei essa parte, eu fiz outra parte igualzinha a essa. Deixei essa parte disponível na live, pro vídeo não ficar muito longo. Então, depois de terminar essa parte, fiz essa parte, depois fiz essa parte. Igual, todas as partes iguais. Aqui, a parte de baixo e aqui, ficou assim. Agora, eu vou colar aqui um CD. Vou pegar dois CDs usados, tá? Bem riscado, porque é só pra ficar mais firme. É só uma ideia. Se não tiver o CD, que geralmente tem CDs aí, você não sabe o que fazer com eles. Então, pra reutilizar esse CD, eu vou colar os dois CDs. Um aqui e o outro aqui. Mas, é só uma opção. Se quiser colar, pode. Se não quiser colar, também não tem problema. É só pra ficar mais firme. Mas, eu vou colar. Aqui, eu vou usar essa cola aqui. É só passar a cola em volta e bem aqui no círculo. Colo bem certinho, aperto. Seguro um pouquinho, a cola já fixa bem aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Lembrando que é uma opção. Se não quiser fazer, não tem problema. Eu vou colar os dois CDs do lado avesso. Aqui, dá pra perceber, fica diferente o lado avesso. Do lado direito, vou colar os dois do lado avesso. Vou colar aqui e já volto. Colei aqui o CD, coloquei bem no centro. Como a ideia aqui é reciclar e ficar bem firme, fica bem certinho. Isso é só uma opção. Se não quiser colocar também, não tem problema. Eu só coloquei pra ficar mais firme. Então, depois de fazer esse, eu vou costurar essa parte. Então, tá assim, pro lado de baixo. Eu só vou costurar esse. Só vou dar um ponto aqui e depois eu volto costurando. Porque eu vou pegar o ponto aqui dentro. Puxo, puxo, eu vou fazer toda essa volta com os pontos. Faço uma correntinha e faço os pontos baixos igual. Eu fiz aqui nessa parte, porque os dois lados ficarem iguais. Então, é só ir fazendo os pontos baixos aqui no meio. Então, dou toda a volta, passando o ponto assim, puxando e fechando. Venho até aqui essa lateral, fazendo os pontos assim. Fiz todos os pontos até aqui o final. Quando eu chego no final, eu vou pegar essa parte bem, vou deixar bem certinho. Então, desse lado, vou vir aqui, eu vou costurar, pegar aqui atrás. Eu peguei uma, peguei uma agulha um pouquinho mais fina, mas você pode continuar aí com a curtirar. Eu estava com a 2,5 e troquei pra número 2, só pra ficar mais fácil. Então, aqui eu puxo a linha. E vou fazendo toda essa carreira em pontos baixíssimo. É só puxar, vou puxar aqui. Vou no próximo ponto. Puxo o ponto de trás e faço ponto baixíssimo. Vou dar toda a volta, costurando essa carreira toda em pontos baixíssimos. Unindo a carreira de trás com a carreira da frente. Vou até aqui, nessa lateral aqui. Fiz os pontos baixos até aqui a lateral. Então, ficou assim. Aqui, eu vou cortar o fio. Corto um pouco maior pra fazer o acabamento. Puxo o fio aqui dentro. E faço o acabamento com o fio aqui dentro. Eu vou puxando, prendo bem. Depois de finalizar o acabamento desse lado, desse lado também, eu vou colocar o zíper. Aqui, se você quiser colocar um forro por cima, pode. Se não, pode deixar assim mesmo, porque vai ficar do lado de dentro. É só pra ficar mais firme. Então, eu vou fazer os acabamentos aqui e já volto. Fiz os acabamentos aqui nas laterais. Os fios que sobraram, eu já coloquei aqui dentro. Puxei bem firme pra não soltar e cortei o que sobrou. Então, ficou assim. Agora, eu vou usar esse zíper. Eu comprei um pouquinho mais escuro, mas você usa o que tiver. E se não quiser colocar o zíper também, não tem problema. Eu vou costurar aqui com a linha e a agulha. Esta linha e a agulha normal é só costurar. Vim costurando aqui. Passando aqui, depois na lateral. Eu vou fazer a costura e já volto. Terminei de costurar o zíper. Então, ficou assim. Agora, pra fazer a alça, eu venho aqui. Se quiser, pode fazer a alça antes também, não tem problema. Eu vou deixar pra fazer no final. Eu venho aqui no canto. Deixo um pedaço de fio pra fazer o acabamento. E vou fazer dez pontos meio altos. Vou fazer aqui. Eu vou colocando ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Fiz as dez carreiras em pontos altos. Vou fazer pontos meio altos. Faço as duas correntinhas. Próximo ponto, faço um ponto meio alto. E pra cada ponto da carreira, eu faço um ponto meio alto. Eu vou fazendo assim até o tamanho que você queira aí que fique a sua alça. Então, eu sigo fazendo as carreiras de pontos meio altos. Fiz o total de cento e trinta e seis carreiras. Aqui é uma opção. Você pode fazer menor. Pode fazer assim. Deixar bem curtinho. Pode fazer maior pra usar de ombro. E pode fazer maior ainda pra fazer de tiracola. Então, eu fiz esse tamanho. Agora, eu vou fazer a costura aqui. Mas, é uma opção. Eu fiz desse tamanho. Mas, você pode fazer o tamanho que achar melhor. Aqui, tem a opção. Ou você costura aqui com a agulha de tapeceiro. Ou faz os pontos baixíssimos pra unir essa parte. Confiro ver se tá bem certinho. Se não, está torcido. E é só fazer bem aqui no cantinho o primeiro ponto baixíssimo. Aqui. Vou pegar uma agulha mais fina. Fica mais fácil. E é só fazer os pontos baixíssimos. Eu vou aqui no ponto. Eu faço um ponto baixíssimo. E eu vou costurando. Puxo aqui. Vou no próximo ponto. Pego o ponto da frente com o ponto de trás. Puxo e faço mais um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer até o final, costurando ponto por ponto, até aqui, nesse cantinho. Até o último ponto. Depois de fazer a costura até o final, eu faço uma correntinha. Puxo o fio. Puxo o fio. Boto. Pra fazer o acabamento, eu venho aqui na lateral. Puxo o fio aqui dentro. Aperto bem. Puxo novamente. Faço mais uma correntinha. Puxo bem. Vou puxar novamente aqui dentro, pra não soltar. Então, eu faço mais uma correntinha. Aperto bem. E já posso cortar o que sobrou. Então, ficou assim. A alça. Tamanho da alça, a cor, o CD. São tudo uma opção aí pra você. São ideias, né? Que você pode criar. A partir desse vídeo, você pode criar vários outros vídeos. Fazendo com cores diferentes, tamanhos diferentes. Pode fazer maior ou menor. O importante é fazer. O resultado fica incrível. E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que estão compartilhando. Que estão interagindo nas lives. Essa parte aqui, pro vídeo não ficar muito longa. Eu deixei disponível na live. É só procurar bolsa de crochê. Eu vou deixar disponível. Pra vocês acompanharem todo o passo a passo. E ficar assim, esse trabalho perfeito. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Deixe seu joinha. Compartilhe. Agradeço de coração. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.